Em 15, processo 48.500, 7.34.2012, 26. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, eu vou relatar aqui na sequência um bloco de quatro processos que diz respeito à abertura de audiência pública tarifária de quatro cooperativas. O doutor Romeu acabou de relatar duas, metodologia a mesma, então se não houver objeção dos senhores, a procuradoria já se manifestou, vou fazer um resumo aqui dos casos, até pelo adiantar da hora. Então estamos aqui apreciando o processo da Serpalo. Serpalo possui o contrato de permissão 23-2008 e que explora a sua atuação como distribuidora de energia na área de concessão da Serpalo e que tem como adversário tarifário 28 de setembro de 2012. A SRE preparou uma proposta de revisão tarifária para essa empresa, aplicando a nova metodologia aprovada pela diretoria da ANEL, com recurso já julgado, e pela nota técnica 269, ela apresenta os dados que nós estamos, nesse momento, encaminhando para a audiência pública. E a SRD, pelo memorando 298, a superintendência apresenta as informações no que diz respeito aos valores de perdas a serem adotadas. Então, diante da informação da SRD, a SRE está adotando o valor regulatório de perdas o mínimo do histórico, que ocorreu no ano de 2011, e que esse valor representa 14,21%. Na fundamentação, aqui nós temos, então, de acordo com os cálculos realizados pela SRE e que estão fundamentados na nota técnica 269, a proposta de revisão tarifária de menos 23,99%. O fator X, metodologia o Romeu já explorou, é para que seja adotado 1,15%. No que diz respeito à parcela A, acho que não tem nenhuma informação aqui que mereça destaque. No que diz respeito à parcela B, nós temos um custo de administração, operação e manutenção dos ativos no valor de R$ 5,088,000, um custo anual de ativos de R$ 1,521,000, o que conduz a uma parcela B, o VPB de R$ 6,610,000, e o valor da parcela B, incluído o fator de ajuste de mercado comparado no último R&T, ele diminuiu 24,60% no caso da SERPAL. Então, diante disso, passa a leitura do dispositivo, que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000007342012, dígito 26, voto pela abertura de audiência pública no período de 4 de julho a 30 de julho de 2013. Agora, por que é de 4 de julho a 30 de julho? Tem que respeitar os 30 dias, né? Eu vou ajustar essa data aqui, porque não tem sentido. Aqui está a patente que não respeita os 30 dias. Deve ser até o comecinho de agosto. Por intercâmbio, ou então audiência pública por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da SERPAL. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 4 de julho a, talvez, 4 de agosto. Nos dois que eu relatei, foi a mesma data, o mesmo aniversário, colocamos 4 de agosto. 4 de agosto. Então vamos adotar essa data. Fica de 4 de julho a 4 de agosto. 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a discutir a proposta de revisão da cooperativa. De um reposicionamento de 23,99% e um X de 1,15%. Proclam.